Fala pessoal, para quem não me conhece eu sou o PG aqui do canal Espaço Pesca, da loja Espaço Pesca, feita de pescador para pescador. Novidade aqui na loja Espaço Pesca, linha 6X, 6 tramas enroladas formando uma linha só, com pitola bem fininha, especialmente desenvolvida para as suas pescarias com gighead. Pescaria que a gente precisa de um arrasto bem menor, então nós trouxemos a importação da Lizard Fishing, nós estamos com 0,14 e 0,12, tá pessoal? 0,14 e 0,12 de pitola. Vou mostrar aqui um detalhe para vocês. Pessoal, lembrando, antes de continuar com o vídeo, lembrando vocês aí que nós estamos com a super promoção aí até o final do mês só. Então corre, aproveita, coloca lá na loja código de cupom de desconto PG, tá bom? Só carretilhas e molinete, você vai ter mais 5% de desconto na sua compra aí para carretilhas e molinete, você pode usar aí o código de cupom de desconto PG, tá bom? Promoção aí de final de mês para a gente conseguir concluir e bater as metas aí da loja, valeu? Essa aqui, ó, 0,14, 9 quilos, é um X6, né? Ou seja, é uma linha de 6 fios, X6. Cada carretelzinho desse vem com 100 metros, tá pessoal? Cada carretelzinho vem com 100 metros. 6X, 100 metros, 9 quilos, 0,14. PE 8, tá pessoal? PE 8, quem gosta aí da nomenclatura usada por PE? PE 0,8. E nós temos também a opção 0,12 milímetros de bitola, 7 quilos, 100 metros, PE 0,6, tá pessoal? 7 quilos, 100 metros, 0,12 milímetros de bitola, ambas as duas, X6, tá? 6 fios, linha legal, bacana, feita aí para você utilizar principalmente nas suas pescarias aí com Jig Red, tá pessoal? Então é isso aí pessoal, linha 6X importada pela Lizard Fish, especial para você aí utilizar nas suas pescarias, principalmente nas suas pescarias aí com Jig Red, tá pessoal? Aproveita, chegou aqui no Espaço Pesca, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like para a gente e gente, não deixe de se inscrever no canal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo pessoal, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho